O senador, rapidamente, para encerrar a votação, depois, para comentar, poderíamos dar a palavra. Senhor Presidente, rapidamente, primeiro, para parabenizar a este Parlamento pela aprovação da PEC do FPM, que ele é fundamental, a importância para os municípios, e parabenizar, Presidente, Vossa Excelência, por mais uma vez, pautar uma matéria de tamanha revelança, de tamanha importância para o nosso país. Da mesma forma, esperamos que, no esforço concentrado, possamos votar a PEC 170, sabemos que é um compromisso do senhor, não temos dúvida que será cumprido esse compromisso. Mas, Presidente, queria aqui trazer uma sugestão, já que Vossa Excelência fará um esforço concentrado, nós temos um tema que é um tema, hoje, de fundamental importância no nosso país. Segundo todas as pesquisas a nível nacional, 93%, mais 93% da população do país, deseja a redução da maioridade penal. Sabemos que é um tema polêmico, eu tenho um requerimento com apoio de quase todos os líderes, Presidente, com exceção do PT, para que a gente possa fazer uma comissão geral aqui nessa casa, para debater o tema, apenas para debater o tema, que é um tema importante. Porque, veja, Presidente, olha, agora, no dia de ontem, e tem vídeo aí em todas as redes sociais do país, em Goiás, aconteceu um caso bárbaro, não é? Um adolescente, e gravado por outros adolescentes, foi barbaramente assassinado por uma briga local. E nós não podemos mais conviver com essa situação no nosso país. Hoje, os crimes mais bárbaros, segundo o Ministério da Justiça, cometidos por esses menores, menores de 18 anos de idade. E esse Parlamento, Sr. Presidente, ele não pode ficar, não é, alheio a uma discussão, um debate tão importante, e que a sociedade deseja. Afinal de contas, 93 estudantes da sociedade pesquisada no nosso país deseja. Então, V. Exª que faz um trabalho enquanto presidente desse poder brilhante, que traz matérias importantes e matérias, não é, que a sociedade tanto sonhou por tantos anos, que V. Exª teria coragem de dizer que ia pautar, enfrentando muitas das vezes a resistência do governo, e aqui pautou. Matéria como os agentes de saúde, de endemias, vamos votar o orçamento positivo, que vai dar a certeza que todos os recursos, Sr. Presidente, que nós destinarmos para os municípios brasileiros, esses municípios chegarão, não vamos criar uma expectativa falsa nos municípios do nosso país, aos prefeitos, aos administradores municipais, sem que o recurso saia. E nós sabemos que é uma iniciativa de V. Exª e que tenho certeza que será aprovado, se Deus quiser, no esforço concentrado na próxima semana. Então, só sugerir, não é que a gente vai votar a matéria, é que apenas a gente possa, numa comissão geral, trazendo aqueles que são favoráveis à redução da maioridade penal, como eu, e trazendo aqueles que são contrários à redução da maioridade penal, a gente possa aqui debater, discutir, ouvir os prós, ouvir os contras, ouvir aquilo que a população deseja, e depois disso, que esse parlamento, ele possa deliberar, se não esse ano, mas no próximo ano. Mas que V. Exª, na gestão de V. Exª, não é que tenha essa iniciativa de trazer esse debate aqui para casa. Nós estamos, Sr. Presidente, há mais de um ano na CCJ, lutando para que a gente possa ter na CCJ uma audiência pública para debater esse tema. Então, eu gostaria de sugerir, Sr. Presidente, e aqui, Sr. Presidente, fazer apenas duas colocações. Uma, que hoje, lá no meu estado, meu município, que eu fui prefeito com muita honra Pirambu, tem, hoje, completou 51 anos de emancipação política, e eu quero parabenizar Pirambu, que é a minha terra, a terra que eu tive a alegria de ser prefeito por duas vezes, e também, Sr. Presidente, registrar que faleceu para Sergipe, uma cantora de forró, que é um ícone do forró do nosso estado, Clemilda, faleceu hoje e que deixa uma lacuna, um vácuo muito grande. Mas, Sr. Presidente, reafirmar aqui o nosso pleito, que V. Exª possa trazer aqui a discussão da Comissão Geral da redução da maioridade penal, para que depois a gente possa discutir a votação do projeto.